Passando óleo na turbina ainda, vai vendo Passando óleo e cantando, vai vendo Agora sim Cavalo Marinho Só no Cavalo Marinho, vamos dar uma volta agora Um parafuso só, hein? Segurando Tá aqui, tá aqui Vai Vamos lá E que é isso E que é isso E agora aceitamos, hein? Por um original cantando assim é pra acabar, né? Dá um chego agora, vamos ver Você queria cantar, Sábado, vamos lá A manha, né? E aí, Guilherme, gira Tá, nem precisando de coisa É, perda econômica, né? É Olha, cantando aí Aí eu dou valor, né? Foi de louco Foi de louco, ó Tchau E aí E aí E aí